E dizia também aos seus discípulos, Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, Que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, Que farei, pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu, Sem medidas de azeite. E disse-lhe, Toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve cinquenta. Disse depois a outro, E tu, quanto deves? E ele respondeu, Sem alqueires de trigo. E disse-lhe, Toma a tua obrigação, e escreve oitenta. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo, são mais prudentes na sua geração, do que os filhos da luz. E eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes, Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males? E agora este é consolado e tu atormentado. E, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, Rogo depois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, Não, Pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.